MÚSICA Venho trazer um abraço do calor do Biauí Vital Costa é o prefeito mais simples que eu conheci Em nome de Vital Costa eu venho cantar aqui Eu trouxe meu cariri e o pé de Mandacaru Um beijo de São José e o outro do Pajéu Pra vocês filhos do Brejo e do Curimataú Como o cheiro do caju eu me empalei nesse malo Eu me calo noutra terra mas nessa terra eu não calo E em nome do doutor Bosco em outros nomes eu falo Trouxe um suado cavalo do boi manso carrancudo Da lagartixa ligeira e do gabiro mais miúdo Que se eu não trouxer de nada mas meu matulão tem tudo Aqui tem mais conteúdo e é do piso até o teto A plateia é diferente e o povo fica inquieto E eu vendo essa plateia e eu vejo o mundo completo Parabéns para o projeto com a poesia pura Que aonde tinha um mercado de carne de rapadura O prefeito transformou no mercado da cultura A viola se mistura com a letra e o repente Com calçada e com terreiro com a porta e o batente E a família babá sempre pertinho da gente Tem viola e tem repente tem festa e tem diversão Tem Zé Viola de um lado e do outro Sebastião Agora o frio do prédio mata o calor do sertão Nunca cai da minha mão o viola com som perfeito Tenho que mostra a cultura para o povo e se é direito Se eu bater não vale nada e se eu apanhar é bem feito Quero cantar satisfeito como Zé Viola está Que o caminho que eu queria tá de Solânia pra cá E o paraíso que eu canto tá de Campina pra lá Com esse povo por cabo que é bom se armagenda Desde o grito do leilão ao bendito da novena E com essa gente grande a noite fica pequena Nós estamos numa cena de improviso e de sorte Eu sentado nesse palco tô sentindo um cheiro forte Do povo do Pacífico e do Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte tem bastante poesia Araruna está querendo a sua sabedoria A noite quer repentismo e da cima quer cantoria Sei que a terra aqui é fria mas quente é meu caicó Que eu sou do Rio Grande das bandas do Ciridó Que os sulcavões do Nordeste estão todos de um jeito só O povo não fica só que da gente se aproxima Essa terra é terra fértil porque Deus tem pé E melhor na pedra do letreiro vai ficar letreiro Sei que daqui pra tá cima tem muitos amigos meus Familiares de todos e também tem amigos seus Que um viveu uma viola tem um pedaço de Deus Os cantadores são pais Tem amigos seus e meus para brilhar nesse chão Eu vou dizer que Aqui tem Sebastião O padroeiro de outra igreja Daqui a pouquinho desse palco E na fé do pano daqui Bendito, louvado seja Que fazem investimentos Que a cultura certa não Vizinha Vizinha